Vou te contar. Em 1947, o lendário toureiro espanhol Manolete enfrentou sua última e trágica luta nas arenas de touros de Linares, na Espanha. Manolete era conhecido por sua destreza e coragem nas touradas, mas também era sem limites e de ego bastante elevado. Naquele fatídico dia, ele enfrentou o touro isleiro, um furioso que parecia querer vingança e reparação. Durante a luta, Manolete foi chifrado mortalmente no abdômen. A notícia de sua morte chocou a Espanha, uma nação que o tinha como um grande herói. Manolete era uma figura icônica e admirada, e sua trágica morte em ação na arena marcou o fim de uma era nas touradas. Seu legado como um dos toureiros mais talentosos e carismáticos perdura até hoje, mas também gerou debates sobre a ética das touradas, que inclusive são cruéis e proibidas em diversos países. A história completa conta no vídeo Morte de Manolete aqui no canal A Quem Interessar. Já se inscreve aí pra mais histórias que eu.